Mesmo com o pedido do Ministério Público para suspender o projeto do BRT em Palmas, pelo fato da obra ter sido superdimensionada, o prefeito disse que não vai rever o projeto e que o sistema é prioridade. O prefeito disse que a quantidade de usuários informada pela prefeitura no projeto do BRT, um tipo de transporte público rápido, não é falsa, como apontou o Ministério Público Federal. Numa ação proposta semana passada, o Ministério Público Federal pediu a suspensão da licitação das obras prevista para outubro, alegando que o projeto foi superdimensionado. O MPF disse que a prefeitura informou possuir atualmente 89 mil usuários por dia para justificar o projeto que o órgão considera grande e caro. A preocupação da Procuradora da República é que o custo da manutenção poderá sobrar para a população com o aumento das passagens. Se aquelas pessoas que a prefeitura estima que vão usar esse sistema realmente não forem na quantidade que a prefeitura espera, isso significa que os custos de manutenção e conservação desse sistema vão ser passados por meio de tarifa para um número menor de usuários. Isso quer dizer que a tarifa vai ter que ser maior para compensar a diferença entre a demanda real e a demanda ilusória que a prefeitura criou. O prefeito garantiu que o preço da passagem não vai aumentar. Nós temos a possibilidade de baixar a nossa tarifa porque nós vamos ter ônibus maiores, mais eficientes, vão transportar. Mais passageiros, isso diminui os custos. O BRT está previsto para ser construído em duas etapas. O primeiro trecho, que ligará o sul da cidade até o centro, é estimado em mais de 237 milhões de reais. Serão recursos da União e contrapartida da prefeitura. Já o segundo trecho, que ligará a Avenida Teutônio Segurado à região norte, deve custar cerca de 238 milhões de reais. Esses recursos da segunda etapa terão que ser próprios do município e mais financiamentos que vão depender da capacidade de endividamento do município neste mesmo valor do trecho. Mesmo diante da crise econômica e das dificuldades financeiras, o prefeito Carlos Amasta falou que não pretende rever o projeto do BRT ou trocar por outro modelo mais econômico, como sugere o Ministério Público Federal. Palmas tem um duplo desafio no meio dessa crise. Ela precisa manter as coisas funcionando de maneira correta, como tem funcionado tudo durante essa gestão, mas precisa garantir o futuro. E garantir o futuro significa manter a capacidade de pagamento, de endividamento da cidade.